Oi pessoal, hoje pra vocês uma receita caseira de bolo de banana com aveia, dá só uma olhadinha. Esse tá bem quentinho e tem um diferencial dessa parte aqui de cima que é um espetáculo. Vem conhecer essa receita comigo, você vai se apaixonar. Em um liquidificador, vamos começar colocando dois ovos inteiros. Vamos colocar também no liquidificador uma xícara de aveia em flocos, essa minha xícara mede 240 ml. Adicione um quarto de xícara de óleo, essa minha xícara mede 60 ml. Vamos acrescentar duas bananas na nossa receita. Olha só, eu tô usando duas bananas mamicas, você pode usar a banana que você quiser. Agora vamos bater até que fique uma mistura bem homogênea. Vamos transferir para um recipiente o que acabamos de bater no liquidificador. Acrescente uma colher de sobremesa de fermento em pó químico. Colocou o fermento, aí você já mexe com delicadeza na sua massa. Vamos levar a nossa receita em uma forma como essa para o forno. Essa minha mede 18 cm de diâmetro. Olha só, eu untei a minha forma com desmoldante. Se você não tiver, faz do jeito tradicional. Você vai passar manteiga em toda a forma e você vai polvilhar a farinha de aveia, que é a que você usou na receita. Pega a sua aveia em flocos, bate no liquidificador. Quando tiver uma farinha, passa por toda a forma por cima da manteiga e é só você ir virando para deixar ela bem untada. Vamos transferir a massa para a nossa forma e vamos levar para o forno que está pré-aquecido a 180 graus. Por cima da nossa massa, vamos começar colocando banana, que eu cortei em rodelas fininhas e também uva passa. Colocou a banana, é só você ir colocando aqui também, da maneira que você quiser construir aqui por cima do seu bolo, a uva passa. E ainda que por cima da banana e uva passa, vamos jogar chocolate. Você pode escolher o amargo, meio amargo ou ao leite. Eu vou usar essas gotinhas bem pequenininhas, mas se você não tiver, pega qualquer chocolate da sua preferência e você pode quebrar com uma faca ou fazer um raladorzinho, ficar bem fininho, conforme você queira na sua receita. E joga por cima, pode cair por cima da banana, pode cair por cima da massa, vai junto das uvas passas e fica delicioso. Receita pronta, vamos levar para o forno. Acabei de tirar a minha receita do forno, olha que linda, super douradinha, o cheirinho gostoso dessa banana, com esse chocolate derretido, tá? Uma delícia! Vamos cortar, mostrar de pertinho para vocês. E se gostaram dessa receita até agora, já deixa seu like e manda para todo mundo, porque essa receita vale a pena ser conhecida. Vamos cortar a nossa receita, para vocês verem bem de pertinho, gente. Olha que textura de bolo super macia. E outra coisa, eu deixei no meu forno a 180 por 30 minutos. Vamos agora provar essa delícia. Olha só que delícia de receita. Fofinha, uma massa super levinha. Olha só, e bem aromatizada. Vamos provar? Bolo feito com muito amor, tem esse resultado, gente. Dá só uma olhadinha, super fofinho. Vamos ter aqui uma prova dessa massa maravilhosa. Olha, que incrível. Façam e divulguem. Essa receita vale muito a pena conhecer. Vamos provar? Hum, uma delícia. Obrigada a quem ficou até o final. Façam essa receita maravilhosa. Essa massa de bolo bem fofinha, com banana e aveia. Prepara aí um lanchinho, um cafezinho, e chama quem você mais gostar para curter essa receita com vocês. Um beijo, meu amor, e até a próxima. Tchau, pessoal. Hum, que receita fofinha. Muito boa. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma